Com a água pela cintura e rodeados de destroços, os habitantes da beira não tem tempo para descanso. A segunda maior cidade de Moçambique, que desde há dois anos tenta recuperar da fúria do Oitai, foi desta vez testemunha da destruição do ciclone Luiz, que este fim de semana fez pelo menos três mortos e danos graves em milhares de habitações. Todas as casas estão cheias de água, por isso mesmo nem para dormir hoje as pessoas, nem sei onde vão dormir. Além das muitas casas inundadas, rajadas de vento até 160 km por hora e 250 mm de chuva, em menos de um dia, deitaram abaixo postes de eletricidade, bloquearam estradas e cobriram plantações. A situação é, de acordo com a Cruz Vermelha de Moçambique, caótica, totalmente caótica. O Eloise perdeu, entretanto, força, passando a tempestade tropical em direção ao Zimbábue e à África do Sul.